Eu vou te falar hoje 11 formas de você ganhar dinheiro no Marketing Digital, esse aqui é um vídeo especial, porque não vou falar coisas como, ah monte um e-commerce, sei lá, com correio e com submarino, não, vou falar métodos que qualquer pessoa pode começar agora, sem investir, na sua grande maioria também é possível aplicar nas horas extras, por isso que esse vídeo aqui é um vídeo que vai servir pra você. Além disso, além de falar as formas, eu vou explicar o que é cada uma delas, e os primeiros passos pra você aplicar essas formas aí de ganhar dinheiro no Marketing Digital. Oi, tudo bem? Eu sou Alex Vargas, especialista em Marketing Digital, afiliados, tráfego, esse aqui é o nosso canal no Youtube, então se inscreve aqui pra você ter acesso a todo esse conteúdo gratuito como você mesmo pode ver, vale bem mais que dinheiro, que eu passo de coração pra você, se você não me conhece ainda, eu vou deixar aqui em baixo do vídeo, alguns links pra você clicar aí nas minhas outras redes sociais, meus sites, pra gente poder conversar, bater um papo mais próximo né, uma conversa vai e vem aí, tá certo? Olha só, esse vídeo aqui, eu considero ele um vídeo especial, porque eu separei formas que você pode aplicar mesmo, então assim, não são coisas que eu vou só falar aqui, que você pensa, ah tá, isso aqui é legal, isso aqui dá, mas eu preciso de um milhão de reais pra começar, não, são formas que você pode aplicar já, sabe? Então são 11 formas que eu tenho certeza que você vai se interessar por alguma delas. claro que eu vou começar com as minhas queridas né, que eu sempre falo aqui no canal, você já poderia esperar isso logicamente. Primeira forma que eu vou falar pra você hoje, é afiliados de produtos de transformação, eu que dei essa separação aí, porque a gente pode ser afiliado de outras coisas também, eu já vou explicar já né? Então se você é novo aqui no canal, é novo no Marketing Digital, o que que é afiliados de produtos de transformação? Basicamente é o seguinte, primeira coisa, o que que é um afiliado? isso não importa de qualquer produto que for né, é você divulgar, promover, vender, como você quiser chamar, produtos de outras pessoas ou de outras empresas que você não é o dono, então você tem um celular e você mostra aquele celular pra alguém, e alguém compra daquela empresa, você recebe uma comissão pela venda, isso é uma coisa bem comum que já acontece aos muitos por aí, mas o que que é afiliados de produtos de transformação? Aí você divulgar produtos como treinamentos online, e-books, esse tipo de coisa que vai ensinar pessoas a fazer alguma coisa? Se você tá por fora aí desse mercado, isso vende demais, isso vende e movimenta milhões de reais por ano, muito dinheiro mesmo, então assim, o que que você precisa fazer pra trabalhar com um afiliado de produtos de transformação? Primeira coisa, você precisa acessar, escolher um site pra você escolher os produtos que você quer divulgar, você pode acessar sites como Hotmart, Eduzz, Monetize, Bripe, lá você vai escolher produtos, entre mais de 200 mil produtos que tem lá dentro, e escolhe o que mais agrada a você, quantos você quiser, é de graça, não precisa pagar nada, e aí você usa por exemplo as redes sociais pra divulgar isso dali, basicamente pra você entender, você recebe aí em média entre 40 a 70% de comissão do valor do produto, colocando em si números, um exemplo que você divulga aí um produto que custa 300 reais, você vai receber aí de volta, você vai receber por cada venda que você indica, 150 reais, 180 reais, 140, isso depende um pouco do produto, depende do dono do produto, ele que estipula essa comissão, mas varia aí entre 50 a 70%, tá certo? Por exemplo, eu tenho um treinamento hoje que é o Fórmula Negócio Online, é um treinamento hoje, pra você dar uma ideia, esse é um dos meus produtos, tá? Eu tenho vários produtos online hoje que eu vendo, que são esses produtos de transformação, eu tenho vários, um deles é o Fórmula Negócio Online, talvez você conheça, talvez não, mas qualquer coisa eu vou deixar um link aqui em baixo pra você conhecer. Esse treinamento hoje, eu tenho nele, deve estar passando já, mas só pra mim não falar que uma coisa que não é, eu vou falar ainda quase, depois eu vou olhar lá, eu tenho quase 100 mil alunos nele, então pensa, são quase 100 mil alunos, e assim, eu pago hoje pros meus afiliados 60% de comissão, então eles recebem mais que eu quando eles indicam um produto desse, e só pra você saber se você tá por fora ou não, se você quiser comprovar, olha aí meu canal aqui, eu tenho entrevistas com afiliados, meus afiliados e tal, mas assim, tem afiliados que ganham aí 10, 5, 15, 20, 30, 50 mil, tem um vídeo, acho que uns três dias atrás que eu gravei com Wesley, você pode olhar aqui, a capa do vídeo tem um celular assim mostrando, ele faturou nos últimos 30 dias que a gente gravou o vídeo ali, ele mostrou ao vivo o celular dele, ele faturou 49 mil reais, sendo meu afiliado, então isso não é, você pode ver que tá ali a prova, então afiliado de produtos de transformação é muito bom, muito bom, Hotmart, Reduz, Monetize, Bripe, vai lá, entra, se cadastra de graça, você escolhe o que você quiser lá e pode começar a divulgar, pra você divulgar que é a parte mais, que é o que tem que dar foco aí pra você ganhar dinheiro com isso, aqui no canal tem muito vídeo que eu falo de divulgação de produtos. A segunda forma, demorei um pouquinho, essas rodas vão ser mais rápidas, a segunda forma é ser um produtor digital, é basicamente o que eu acabei de falar de ser um afiliado de produtos digitais, de produtos de transformação, um produtor é o mesmo processo, só que você vai criar o produto, eu te falei aqui, no meu caso eu tenho vários produtos que eu criei, um deles é o Forma Negócio Online, esse produto o que que é? Ele é um treinamento online em vídeos, onde eu gravei aulas como essa que eu to fazendo essa daqui, só que claro, bem mais produzida e tal, mas eu gravei vídeos ensinando qualquer pessoa a criar um negócio online, gravei isso aí, e eu vendo isso daí online, então eu sou o dono, então eu vendo isso aí, e como eu te falei, tem quase 100 mil alunos nesse produto, e fora esse meu treinamento aqui, eu tenho vários outros, mas pra você ter uma ideia, hoje no mercado aí a gente tem, eu não sei nem te dizer quantos, mas assim, só na Hotmart, que é uma das plataformas que eu te falei antes, que a gente usa pra vender esses produtos, tem mais de 120 mil produtos lá cadastrados, a gente tem hoje aí Hotmart, Eduzz, Monetizze, Bripe, tem várias plataformas que você pode cadastrar o seu produto, você pega esse produto, você não é obrigado a cadastrar nessas plataformas, a gente cadastra lá, porque toda a burocracia de pagamento, de cartão de crédito que o pessoal compra e tal, o pessoal compra parcelado, você recebe à vista, a gente não precisa lidar com isso daí, essa plataforma lida com isso aí tudo, então a gente cadastra lá pra vender por lá, porque é muito mais fácil, então assim, esse mercado hoje movimenta aí milhões de reais, é muito dinheiro mesmo, você não tem ideia do quanto isso aí movimenta por ano, então assim, que que é isso? Se você tem um conhecimento, você pode criar um produto, é mais fácil do que você imagina, quer ver só? Então ó, to aqui em uma conta de teste que eu uso pra dar a aula aqui da Monetizze, que é uma dessas quatro plataformas que eu te falei antes, tem Hotmart, Eduzz, Monetizze, Bripe, deixa eu mostrar uma aqui que é a Monetizze, que é a que tava aberta aqui já, então eu vou vim aqui, não vou te mostrar aqui nada, esse negócio aqui, mas vim aqui em loja, aqui em loja, olha só, a gente tem aqui ó, produto por faturamento digital, por faturamento físico, quantidade de vendas digital, quantidade de vendas físico, essa plataforma aqui, ela vende produtos digitais e também produtos físicos, então o que que é os digitais? É isso aqui ó, isso que a gente tá vendo aqui, por exemplo ó, Fute Milionário, é um curso, um treinamento que te ensina a investir em futebol, esse outro aqui ó, olha, só, negócio marmita fit, é um curso que te ensina como que você ganha dinheiro fazendo essas marmitas fit, olha que legal né, olha esse aqui ó, é um e-book, um texto em PDF que eles vendem, pra te ensinar como não ter ejaculação precoce, então o que mais aqui? Curso de unhas de fibra, olha que legal isso aqui, é um treinamento que te ensina como é que faz esse negócio, essas unhas postiças aqui eu acho, não tenho muito bem disso, mas vamos ver outro aqui, esse aqui como é dinheiro usando o Youtube, esse aqui não sei bem o que que, acho que é de Whatsapp, alguma ferramenta assim, olha aqui na outra página, então esse aqui, esse aqui é automação de Instagram, esse aqui ó, esse aqui é um curso provavelmente de costura, esse aqui alguma coisa artesanal, esse aqui panetones, vamos lá, esse aqui perfis do Facebook, tem de perfis do Facebook, esse aqui aumento peniano, olha só pra você ver que tem nicho de tudo, emagrecimento, relacionamento, tem de tudo aí, esse aqui acho que é de como é que faz pra ser um freelancer, esse aqui como é que faz pra ganhar na loto fácil, esse aqui como é que faz pra diminuir a diabetes, esse aqui como é que faz pra fazer crochê, então assim, te dei ali alguns exemplos bem rápidos, você vê que tem de tudo, então você pode ser um produtor digital de qualquer conhecimento que você tenha, o que você precisa é ter uma ideia de algum produto, criar um produto, fazer divulgação, mesma coisa que eu te falei ali antes na parte de afiliados, com o benefício de que o produtor ele pode ter afiliados pra ajudar ele a vender, o que é muito legal, tá? Uma próxima forma que eu vou te falar hoje, é o seguinte, veja bem, eu te falei antes que eu tenho um treinamento que é o Fórmula Negócio Online, vou te dar um exemplo de alguns alunos que fizeram isso, tá? Eu tenho um treinamento que é o Fórmula Negócio Online, onde eu ensino passo a passo como é que você cria um negócio online a partir do zero, eu te ensino tudo sobre Marketing Digital, sobre divulgação, tudo mesmo, o Fórmula Negócio Online hoje tem 250 aulas passo a passo e mais 19 treinamentos de bônus lá dentro, mas o que acontece? Alguns alunos fizeram o que? E essa é uma ideia muito legal, abriram uma agência de lançamentos, então eles aprenderam a fazer Marketing Digital comigo, com o que eu ensino no meu treinamento, e abriram uma agência de lançamentos, o que que é isso? Eles vão procurar pessoas que tenham conhecimento com algum desses que eu te falei aqui, mas que não sabe mexer com Marketing Digital, e eles vão lançar essa pessoa, então por exemplo, eu vou na academia, eu encontro ali a pessoa que ensina a fazer os exercícios, Então aquela pessoa tem um corpo legal assim e tal, sabe tudo de exercício, mas não sabe nada de Marketing Digital, eu posso falar pra gente assim, olha, vamos fazer a parceria? Você grava as aulas, você cria o conteúdo aí, sobre como ganhar massa muscular, sobre como perder gordura, o que for, e você faz essa parte, e eu faço toda a parte do Marketing Digital, a venda e divulgação, e a gente divulga meio a meio do valor do produto, então assim, isso é basicamente uma agência de lançamento, ele lança outros especialistas no mercado e dividem aí os valores, isso se você achou, ah mas que que é isso? Isso é bem comum hoje, tem vários alunos que fizeram isso daí, e dá muito certo, certo? Uma agência de lançamentos aí, você pode ter aí um, dois, três, quatro, cinco produtos que você trabalha e fatura alto com isso, então muito legal. Uma outra ideia muito boa hoje em dia, que dá muito certo também, que falta no mercado, é você ser um social media, o que que é isso? Você gerenciar redes sociais de pequenos negócios, negócios digitais e até negócios físicos, então por exemplo, tem aí uma pizzaria na sua cidade, você pode oferecer os seus serviços e cobrar, valores aqui, quando eu falo valores, é só pra exemplificar, mas isso pode, depende da região e tal e tudo mais, mas você tem uma pizzaria na sua cidade, você pode cobrar por exemplo, 300 reais por mês, pra você gerenciar o Instagram, o Facebook e o Youtube dessa pizzaria, nossa Alex, mas como é que eu vou fazer isso tudo? 300 reais aqui é um valor, mas pode ser qualquer valor que você achar que é legal, mas o que que é gerenciar é outra coisa, você pode ter vários clientes, lógico né, então o que que seria gerenciar isso daí? Instagram e Facebook basicamente são imagens, estratégias de rede social mesmo, o Youtube seria você gravar um vídeo lá com o celular mesmo do estabelecimento, gravar um vídeo quando tiver, o lugar tiver cheio, gravar um vídeo, no caso um exemplo aqui da pizzaria, gravar um vídeo do pessoal lá fazendo lá as massas, preparando a pizza e tudo mais, é bem simples, só ter um pouquinho de criatividade, você consegue gerenciar aí um pequeno negócio através das redes sociais, como eu te falei aqui, Facebook, Instagram, Youtube que são as principais redes hoje, você consegue gerenciar aí bem rápido, e você pode ter vários clientes, isso é muito legal, é meio que batata que vai aumentar os clientes, não tem como não aumentar aplicando as técnicas de rede social certo, então assim, o que que eu recomendo? você oferecer esses trabalhos aí pra pequenas empresas, os primeiros clientes que você tiver, talvez você cobrar assim bem pouco, ou até às vezes uns 3 ou 4 primeiros clientes, você fazer um trabalho gratuito por alguns meses, uns 2, 3 meses, pra conseguir clientes e até recomendações né, porque aí você consegue mais clientes, então seria bem legal. Uma outra estratégia é agência de marketing, parecido com o que eu falei agora aqui no anterior de social media, mas aqui é você fazer tudo mesmo, a parte social que eu te falei, fazer o site, fazer todo o marketing digital pra empresa e gerenciar isso aí, aí é como se fosse uma gestão mesmo né, você pode cobrar mensalidade e mais uma porcentagem do que eles investem em anúncios por mês, por exemplo, então assim, é muito legal, nós temos uma amiga aqui na cidade, é uma cidade pequena, e ela vai montar uma estética, coisa assim, e ela falou assim, conversando né, com a minha esposa ela disse, ah pagou pra uma empresa de marketing digital, criar um logotipo pra ela, pagou 600 reais pra criar o logotipo, então assim, sabe, só criou o logotipo, não fez mais nada, só o logotipo 600 reais, então assim, foi muito bem pago, porque não to desmerecendo o trabalho de um designer né, mas se você tem um pouquinho de conhecimento, você vai aqui na internet no site chamado Fiverr.com, lá o pessoal faz trabalhos por 5 dólares, então 20 reais né, e você pode contratar lá pra ele fazer um logo, e você, no caso né, olha só a diferença, 20 reais lá você paga pra fazer um logo, aqui o pessoal cobrou 600 reais, você pode até terceirizar o trabalho se você quiser, então bem legal também. Uma coisa que eu te recomendo também, caso você for fazer alguma coisa assim, essa agência de marketing digital, os primeiros clientes você cobrar bem pouco, e depois pra você pegar depoimentos, fazer aquele marketing de boca a boca, uma outra ideia de negócio pra ganhar dinheiro no marketing digital, é você ser um gerente de anúncios, gerenciar anúncios pagos, principalmente aí no Google, no Facebook e no Instagram, então hoje, muita verba hoje é colocada em anúncios online, e muita empresa hoje não fatura mais porque não sabe fazer anúncio, ou porque faz errado, então se você sabe fazer anúncios, você pode oferecer esse serviço pra diversas empresas aí, e cobrar, o que as agências costumam fazer é por exemplo cobrar aí entre 10 a 20% do valor investido, então vamos botar o exemplo da pizzaria de novo, você vai gerenciar a parte de anúncios de uma pizzaria, se eles investem 2 mil reais por mês em anúncios, você vai cobrar 20% disso aí, então 200 reais é seu, você coloca no bolso, e é claro que a gente fala aqui em valores pequenos, mas gerenciar os anúncios de uma pizzaria, pô isso é praticamente nada, você faz isso em meia hora por dia, então você pode ter vários clientes que você trabalha e você ganha no montante, e claro que esses valores aqui são só de exemplo também, você pode cobrar quanto você achar que deve cobrar. Uma outra forma de você ganhar dinheiro com marketing digital, é o que eu chamei de fazedor de coisas online, é quase um secretário virtual, não to dando nomes aqui, por exemplo, eu precisaria de um desses hoje, alguém que saiba fazer várias coisas de tecnologia, de internet, que seja autodidata, que eu peço uma coisa, ele não sabe, ele vai lá e aprende aí faz, eu mesmo poderia ser um, porque eu sei fazer praticamente tudo no marketing digital, fora a parte de marketing mesmo, o resto eu sei fazer praticamente tudo, então assim, nada de super profissional, mas eu sei, eu me viro bem na parte de design, na parte de Photoshop, de programação, de um monte de coisa ali que não é o marketing em si, eu sou especialista em marketing digital, mas nas outras partes de mão de obra, eu faço praticamente tudo que eu preciso, se eu precisar fazer, hoje tem pessoas que me ajudam né, mas se eu precisar fazer eu faço, pesquiso, descubro e tal, então assim, esse tipo de pessoa pode ser isso aí, pode vender os seus serviços pra várias pessoas, então o que você pode fazer é listar as coisas que você pode fazer, uma espécie de portfólio, pode ser uma página, um site, pode até fazer um site gratuito no Wix por exemplo, e você vai nas redes sociais, você vai nos grupos, você vai em sites de freelancers como Orkana, 99Freela, GetNinjas, e oferece os seus serviços lá, é uma forma de você ganhar dinheiro também fazendo coisas pra outras pessoas. Uma outra ideia também que eu acho muito legal essa, que eu vejo poucas pessoas aplicando, é trazer empresas físicas pro digital, então igual que eu, parecido com o que eu falei antes ali de social media e tudo mais, mas aqui é especificamente pra empresas físicas, hoje a gente tem infelizmente uma taxa de fechamento de pequenos negócios muito, muito grande, e muito rápido também, empresas abrem e logo fecham, por que? Muitas vezes é má administração, não pensar em problemas, um monte de coisa né, mas na grande maioria das vezes é a falta de vendas, é não ter venda, porque se uma empresa tem venda, o resto acontece sabe, então a grande coisa, o grande lance de um negócio é a venda, não importa qual negócio, ah mas eu tenho uma lavanderia, não preciso vender nada, não, você precisa vender, precisa vender o seu serviço né, então a grande coisa de um negócio hoje é a venda, não interessa, se você corta grama na sua vizinhança, você vende, você vende o seu serviço, se a empresa não tiver venda ela não vai funcionar né, então assim, trazer pequenas empresas físicas pro digital é uma ótima forma de você ganhar dinheiro, por que também você pode cobrar mensalmente pra esse trabalho, o que que você vai fazer? Basicamente o que eu já até comentei né, trabalhar ali no Instagram, no Youtube, no Facebook, fazer alguns anúncios regionais, um exemplo, a pizzaria, a pizzaria que faça a entrega ou que atende na sua cidade, você consegue fazer anúncios tanto no Facebook, quanto no Youtube, quanto no Google, quanto no Instagram, você consegue fazer anúncios já localizados, ou seja, só pra cidade, então assim, meio que, sabe, eu falo que é meio certo que vai ter resultado, porque uma cidade aí, uma cidade com 100 mil habitantes né, tem uma pizzaria lá, por quantas pessoas por dia pesquisam melhor pizzaria, pizzaria em tal lugar, pizzaria aberta, alguma coisa assim, quantas pessoas pesquisam isso no Google, se você começa aparecer lá pros seus anúncios, então aquela pizzaria que oferece um desconto, parece alguma coisa extra, vai ter resultado, e você pode fazer isso, você pode pegar essas empresas físicas que não fazem esse tipo de coisa, que não fazem o Marketing Digital, e trazer pro Marketing Digital, sabe? Eu aposto que você consegue trazer resultados, se elas não estão no Marketing Digital, elas virem pro Marketing Digital, elas vão ter resultado, isso é certo, então você pode fazer isso. Temos mais algumas ideias ainda, calma lá, o que eu quero te falar é o seguinte, eu tô falando aqui de várias coisas de social media, de Marketing Digital, de anúncio, de Instagram, Facebook, você pode tratar Alex, eu tô meio perdido, calma, bom, eu vou deixar uma estratégia extra pra você que ficou até aqui, mas calma que não acabou, tem mais umas ideias ainda, tá? Aqui em baixo do vídeo eu vou deixar o link do meu treinamento que é o FormulaNegocioOnline.com, lá eu ensino passo a passo como é que você cria o seu negócio online a partir do zero no Marketing Digital, então lá eu vou te ensinar tudo sobre Marketing Digital, pra você ter uma ideia, o FormulaNegocioOnline hoje tem 250 aulas passo a passo, clique a clique, com tudo que você precisa saber, atualizado, tudo que funciona hoje, além disso, são 19 treinamentos bônus que você recebe lá dentro, então isso que eu te falei agora, ser um afiliado, um produtor digital, um social media, uma agência de lançamento, uma agência de marketing, fazedor de coisas online, isso que eu te falei, trazer negócios físicos pro Marketing Digital, as próximas ideias que eu vou te falar agora, você pode aplicar todas elas se você for aluno do Fórmula Negócio Online, porque lá você aprende tudo mesmo, então fica ligado, vou deixar o link aqui em baixo pra você conhecer, tá? Uma outra ideia, já isso é um pouco assim mais específico, mas é o que? Aulas online, se você tiver qualquer conhecimento, você pode vender a sua informação online, então se você sabe falar inglês, se você sabe uma matéria, português, matemática, você pode dar aulas online, isso é fato que funciona, até outras coisas você pode oferecer pra dar aulas online, então assim, eu por exemplo, professor de inglês online, é muito legal né, é uma parte mais avançada ali pra aprender, no dia a dia a gente não se comunica em inglês o tempo inteiro, então será legal ter um professor online pra fazer aquele treino de conversação e tudo mais, então assim, tem muitas coisas que você pode dar aulas online, hoje a pessoa que é gerente aqui da minha empresa, ele antes de trabalhar comigo, ele dava aulas online pelo Skype de português, esse tipo de coisa pra quem queria passar em concurso público, ele tinha passado em vários concursos, e ele dava aulas disso aí, então assim, é bem possível. Uma outra coisa que é parecida com aulas online, é você fazer uma consultoria, então se você é especialista em algum assunto, você pode dar uma consultoria pra alguém, por exemplo, há um tempinho atrás eu paguei um valor bem considerável pra ter uma consultoria que eu paguei em contabilidade, então eu tenho a minha contabilidade hoje, claro que faz a contabilidade aqui da empresa, a minha pessoal também, só que eu tinha algumas dúvidas por ser o mercado digital né, o pessoal não sabia muito bem, então eu paguei uma consultoria com uma outra pessoa que entendia de contabilidade, pra me ensinar o que eu precisava tirar as dúvidas que eu precisava ter, então assim, o mercado hoje de consultoria é bem grande também, tá? Um outro mercado que é muito fácil de você entrar é o de freelancer, não é que é fácil, desde que você tenha um conhecimento é claro, mas não teria uma barreira inicial, então você pode ser um freelancer aí de programação, principalmente de aplicativos, se você sabe fazer aplicativos, nossa, até fala comigo inclusive, se você sabe fazer um aplicativo, pode me chamar aqui que a gente conversa, então de programação, de copy, de conteúdo, de edição, de SEO, de anúncio, assistente virtual, sabe? Você pode ser freelancer de muita coisa, você pode ir em sites como Workana, pode ir no 99 Freelance, pode ir no 20 Conto, pode ir no Get Ninjas, e oferecer os seus serviços lá, muito legal, sabe? Uma coisa inteligente que você pode fazer ainda, isso aqui ninguém faz, mas eu vou te ensinar de primeira mão, pra quem ficou até aqui, vai ganhar essa dica extra aí, você pode ir num site chamado, por exemplo, um site chamado Fiverr.com, o Fiverr é um site que ele cobra, não é todos, mas assim, maioria, 5 dólares por um trabalho, igual eu te falei antes, então lá pra você fazer um logo, por exemplo, eles vão te cobrar 5 dólares, vai dar 20 e poucos reais né, o que você pode fazer? Você pode como freelancer aqui, vender o trabalho de um logo por 50 reais, soltou no meu exemplo, por 50 reais, e você pode terceirizar lá, eles fazem por 20 e você vende por 50, é um comércio comum como qualquer outro, compra barato, vende um pouquinho mais caro, normal como quem vende farinha no mercado, é assim, tá? Então é legal, Fiverr.com tem muita coisa lá, muito barato, você pode vender aqui, pagar pra ele fazer o serviço lá, você paga, e você entrega o trabalho cobrando um pouquinho mais aqui, seria bem legal né? Algumas formas extras que funcionam hoje também, que você pode utilizar, seria ter um shopping no Instagram, se você tem acesso a comprar produtos baratos, pessoal aí, meninas que gostam de moda, de sapato, de joias, semi-joias, tipo de coisa, consegue ter acesso a isso, como por exemplo aí em São Paulo, tem esses lugares que o pessoal compra bem barato, tem Santa Catarina também né, vende roupa assim barato, aqui no Sul também tem semi-joias, tem pessoal que faz malhas em couro, em lã, então consegue ter acesso aos fornecedores, as empresas que vendem a preço de produção, consegue por exemplo ter aí no Instagram, fazer uma loja beleza né, tirar fotos lá e vender pelo próprio Instagram, a mesma coisa é possível se fazer pelo Facebook também, uma outra ideia também, se você tem audiência é ser uma Youtuber, então ganhar dinheiro com anúncios no Youtube, ser um Instagrammer também, se você tem uma boa audiência, você pode cobrar pra fazer posts publicitários no Instagram, isso é bem legal, tá? Bom, acho que eu falei que ia dar 11,10, mas acabei dando mais essas finais aqui, deu até um pouco mais né? Pra você que ficou até aqui, parabéns você, acabou de aprender aí umas 15 ideias de ganhar dinheiro com o Marketing Digital, fico feliz por ter te ajudado com isso, agora uma coisa importante é que todas essas ideias que eu te falei aqui, elas funcionam, elas dão certo, é só você aplicar, tá? É fato, aplica que com certeza vai dar certo pra você, tem que saber fazer, então pra isso eu vou te dar um passo além, eu vou deixar aqui em baixo algumas coisas pra você, presta atenção, tá? Não sai daí! Primeira coisa, calma que tem bastante coisa, eu vou deixar pra você aqui o link do meu treinamento que é o Fórmula Negócio Online, eu já falei lá, você aprende tudo sobre Marketing Digital, então se você quiser aplicar uma dessas formas aqui, faz o Fórmula Negócio Online e vai lá e aplica, então acabou o seu problema de dinheiro de não ter trabalho. Segunda coisa que eu vou deixar pra você aqui, é um e-book com 152 estratégias de Marketing Digital, se você tiver alguma dúvida, quer aprender um pouco mais sobre Marketing Digital, tem esse e-book que é gratuito, é só você clicar e pegar, é de graça, 152 estratégias de Marketing Digital, e eu vou deixar também links do meu blog que é o NucleoExpert.com, lá eu falo mais sobre Marketing Digital, sobre estratégias, ideias, é um blog assim bem profissional, vou deixar o link também aqui de alguns artigos pra você clicar e você olhar um pouco mais sobre isso aí lá, tá bom? Olha só, vou pedir pra você que ficou até aqui, deixar um comentário, eu quero saber quem é você que assiste os meus vídeos até o final, como você sabe eu sempre gosto de fazer isso, vou pedir pra você clicar no botão gostei se você gostou aqui desse vídeo, e pra você se inscrever aqui no canal também, assim você fica sabendo aqui de todos os vídeos que eu posto aqui no canal aqui do Youtube, tá? De coração, tomara que você tenha gostado, um vídeo aí de quase meia hora, cansou pra fazer ele aqui, mas tomara que eu tenha aberto aí a sua mente pra ter alguma ideia e que você consiga aplicar, e que principalmente consiga ter resultados, tá bom? Abração, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau!